Um dia para lembrar que falar de racismo, de desigualdade racial, de valorização das culturas e da história de matriz africana é todo dia, moço. Para isso, é um projeto muito bacana que já é realizado há algum tempo aqui em Foz do Iguaçu, que nasceu como uma exposição, um trabalho de produção fotográfica que culminou numa exposição e agora evoluiu abarcando aí outras frentes. E a coordenadora desse projeto, que se chama A Flor da Pele, a professora Aline Torres, professora concursada da Rede Estadual de Ensino aqui em Foz do Iguaçu, nos conta aí quais são as novidades e as próximas ações desse trabalho aí que quer justamente promover a discussão antirracista na nossa sociedade como um todo. Bom dia, Aline. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite para falar de um tema tão importante numa data, ou na proximidade de uma data que é simbólica, que nos chama a reflexão diária. Bom dia, bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite e realmente frisar que não é o mês de novembro que a gente precisa fazer essa discussão. Ela precisa acontecer durante o ano todo. É claro que o projeto que eu desenvolvo na escola, a gente acaba expondo ele no mês de novembro, mas a discussão é feita durante todos os dias. Eu sou professora de história, não tem como eu dar aula sem falar sobre a questão da desigualdade racial no país. Então é uma discussão que a gente já desenvolve há bastante tempo. Tem em alguns momentos, principalmente nos meios de massa, incluímos a própria internet, que nos salta aos olhos quando acontece um episódio chocante como aquele do Carrefour e tantos outros que a gente pode enumerar. Você fala de desigualdade racial, como que isso se traduz no dia a dia, Aline? Olha, eu trabalho numa escola de periferia, trabalho no Gustavo Dobrandino, na região do Portumeira. Ainda que dos três colégios da região do Portumeira, esse é o que tem uma classe social um pouco diferente, mas a gente consegue observar a vivência dos nossos alunos. A gente tem aí alguns alunos que fazem parte da ocupação do Bubas. Então a gente consegue ver a forma que alguns desses alunos são tratados, entre os próprios alunos. Como a nossa escola fica ali no Patriarca, então é uma região um pouco mais organizada do que as outras regiões no Portumeira. Então a gente consegue observar no próprio dia a dia desses alunos em sala de aula. A gente começa, eu já faço um trabalho ali na escola, já tem acho que sete anos que eu estou ali na escola. Trabalhei em outras escolas em Foz. Estou no Gustavo Dobrandino há três anos somente lá. E a gente começa a observar como mudou o tratamento de alguns alunos. Acho que nesse último governo foi escancarado a questão de preconceito e tudo mais, desigualdade. A gente vê a mudança no discurso dos nossos alunos. Casos de racismo que a gente não via muito acontecer na escola, por toda a discussão que a gente sempre fez, estão mais nítidos. Não que antigamente não acontecesse, acontecia, só que de uma forma mais velada. Hoje está muito descarado essas coisas. Então você consegue, é lógico, a gente tenta com que todos os professores façam a discussão. Mas acaba que na prática não acontece. Mas a gente tenta fazer essa discussão e enxergar essa desigualdade racial de uma forma mais descarada ultimamente. E os números demonstram, confirmam isso, em condições de acesso à universidade, em condições de acesso a emprego, a postos de chefias também. Isso dá um retrato de que sociedade ainda temos no país? Com certeza. Eu acho que se a gente for pensar na questão da violência, está aí os dados para mostrar. O último Fórum de Segurança Pública do ano passado mostra como as mulheres negras sofrem mais violência doméstica, violência sexual. Os homens negros são presos em uma porcentagem muito maior do que homens brancos. O medo de sofrer alguma retaliação policial dos homens negros e mulheres negras é bem maior. Se a gente vai pensar no mercado de trabalho, cargos de direção, de chefia, tem a desigualdade da questão de gênero, mas aí também entra a questão racial. A questão dos alunos na escola, a questão de desistência. Eu participei de um evento em Ponta Grossa, da Lei 10.639, que esse ano está completando 20 anos. E aí era um fórum sobre essa discussão. E aí vieram apontando dados do tipo como a evasão escolar da população negra é muito, infinitamente maior do que da população branca. Como esses alunos negros tendem a se transferir para estudar à noite porque precisam trabalhar, porque são arrimos de família. Então a gente começa a observar que essa desigualdade é visível. Número de meninas grávidas que têm que largar os estudos para cuidar do filho e arrumar um emprego para sustentar o filho. Os casos de meninas negras é bem maior do que dos meninos negros. Se a gente vai pensar na universidade, isso é bem maior. A questão das cotas raciais, todas as discussões que as universidades trazem de cotas raciais. Como esses alunos ainda sofrem o preconceito racial dentro dessas instituições por serem alunos cotistas. Então assim, a desigualdade acho que só não enxerga quem não quer. Tudo isso está ligado ao que se chama de racismo estrutural? Totalmente. A gente diz que não existe o racismo. Ah, eu fiz, falei algo que eu sempre fazia. Não tinha noção que era algo pejorativo, algo que deixasse alguém triste. Porque já está enraizado na nossa sociedade. Mas não tem como a gente falar que ele não existe. Nós somos criados dentro de uma sociedade que é assim. Muitas vezes você observa o próprio negro tendo alguns discursos que é essa reprodução. Aí quando ele para para entender o que ele está fazendo, ele vê. Ah não, eu não estou sendo racista. Mas é porque eu estou numa sociedade que me ensinou a ser assim. Me enxergar como algo inferior. Muito bem. Tudo que você falou reforça a importância de projetos e de ações e de comportamentos mesmo, de atitudes, como é o projeto A Flor da Pele, que você desenvolve aí com muita gente envolvida. Gostaria que você contasse como que surgiu lá atrás. Surgiu a partir de um trabalho bem específico e depois evoluiu. Conta um pouco para a gente da trajetória dessa iniciativa, por favor. O projeto A Flor da Pele surgiu no ano de 2016. Eu estava trabalhando no colégio Perroxo, lá na Cidade Nova, antes dele ser cívico-militar. E tinha equipe multidisciplinar, que é um órgão do governo do estado, que dá capacitação para os professores. Dava, né? Agora, a gente tem uma crítica bem grande sobre a questão das equipes multidisciplinares. Mas, naquele período, dava formação, dava capacitação para os professores trabalharem com a inclusão da Lei 10.000 e 11.000 na rede estadual de ensino. Mas, como eu estava observando, muitos trabalhos eram em cima da questão da alimentação. Então, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer uma roda de capoeira, vamos trazer o maracatu para a escola, vamos fazer um desfile. Nada contra essas atividades culturais. Entretanto, eu não conseguia enxergar, durante o ano letivo, isso ser trabalhado com os alunos. E eu trabalhava na escola que tinha sexto e sétimo só à tarde. E eu comecei a observar, eu fui uma menina negra que vivia com o cabelo preso, por vergonha. Tudo que tinha que ser feito com o cabelo eu fiz, alisei, passei todos os produtos na minha adolescência e tudo mais. Eu comecei a observar algumas crianças que eu me enxerguei nessas crianças, com aquele cabelo preso, sempre escondendo seus traços. Eu falei, e se eu ir atrás de algum fotógrafo da cidade que tope fazer um trabalho de valorização da beleza negra? Partiu desse princípio. Conversei com um amigo pessoal, o Marcão Oliveira, que é fotógrafo, e ele topou. Vale lembrar, ele é negro, hoje é careca, mas ele tinha o cabelo crespo na infância. Então, ele topou de cara. E aí, o primeiro ano, o ano de 2016, a gente fez a amostra fotográfica com 10 crianças do Cidade Nova. Sem pretensão alguma, fizemos a exposição na escola. Aí, eu entrei em contato com o Instituto Embeleze, que topou preparar o cabelo dessas crianças. O Sesc emprestou os expositores e a gente montou no corredor da escola. Fotos da internet, redes sociais, o negócio cresceu, muita gente ficou sabendo. As universidades pediram o projeto, outras escolas estaduais. E aí, no ano de 2017, a gente resolveu fazer em quatro escolas. Eu estava trabalhando em quatro escolas. Estava nos dois colégios da Vila Seu, Flávio Varken e Paulo Freire. Estava no Gustavo Dobrandino, no Porto Meira e continuava no Cidade Nova, ali no IP Roxo. E no ano de 2017, a gente fez essas quatro escolas. O projeto aí já tinha, nesse momento, 20 modelos, entre meninas e meninos. Também desde o sexto ano até o ensino médio. Foi para vários espaços essa exposição. A gente foi para a Fundação Cultural, foi para a União Oeste, o NILA, Instituto Federal. Foi para o teatro. Foi para vários espaços essa exposição. Além de passar por todos esses colégios. E, a partir disso, eu continuei trabalhando em outras escolas. E outras situações foram acontecendo que o projeto ficou de lado. Teve a pandemia, teve tudo o que aconteceu. E agora, nesse ano de 2023, a gente resolveu voltar com o projeto. Só que esse ano, eu estou trabalhando só no Gustavo Dobrandino. Então, para a minha organização, seria muito mais fácil trabalhar só com uma escola. E aí, a gente resolveu escolher 20 modelos da escola, incluindo professores e funcionários da escola, para participar dessa amostra fotográfica. A gente já fez as fotos. Tem, acho que, duas semanas aí a gente já produziu as fotos. Foi interessante porque eu cheguei a colocar nas redes sociais pedindo ajuda, né? Se tivesse alguém que soubesse mexer com cabelo crespo e quisesse ajudar. A gente não conseguiu. Na verdade, teve o contato de uma pessoa só e que depois também não voltou a conversar com a gente. E foi interessante porque a gente fez nós por nós mesmos. Então, era aluno maquiando aluno, professor arrumando cabelo, erguendo, dando volume no cabelo do outro e ajudando. De profissional, ali só tinha o fotógrafo, o Marcão. De resto, foi todo mundo se ajudando. E tirou o Marcão, né? Continuou. Isso. Então, o projeto continua ainda, eu e o Marcão, desde 2016. Legal. E ganhou uma nova roupagem. Inclui aí o corredor de sensações sobre o racismo. Explica pra gente qual que é o conceito dessa ação. Então, esse ano, a gente resolveu ampliar o projeto. A flor da pele era só uma amostra fotográfica de valorização, né? A identidade negra. Mas como esses últimos quatro anos trouxe um retrocesso sobre a questão da desigualdade, questão racial, só a amostra fotográfica ficaria uma coisa muito leve. Não que não seja importante. Tem a sua importância porque, na verdade, é um outro trabalho, né? Ganha força, soma força. Isso, a ideia é essa. Na verdade, o corredor das sensações é um experimento social pra discutir a questão do racismo no dia a dia. E aí a gente vai fazer, a gente já tá organizando pra iniciar na semana que vem, na escola. A gente vai fazer um espaço voltado para as sensações. Então, os alunos vão ter uma experiência de como é você ser uma pessoa negra na sociedade brasileira. Quais são os medos que você passa quando você sai de casa? O que você ouve nos corredores da escola, na rua? Então, assim, esses alunos vão passar, tantos alunos como professores, vão passar por um corredor de sensações. Mas o primeiro é auditivo. Eles vão ouvir, num corredor escuro, com fone de ouvido, eles vão ouvir xingamentos racistas. Essa é a primeira coisa. Então, desde criança, em vozes de crianças, até idosos, homens, mulheres, pra eles se colocarem na situação daquele adolescente, daquela criança que ouve isso todos os dias. Ele vai sair desse corredor, vai pra um corredor escuro também com dados estatísticos, trazendo a violência da população negra desde 2020, como isso foi aumentando, a questão da violência sexual, a questão da violência policial, o racismo dentro da escola. Depois disso, ela vai passar por uma parte da exposição, que é as mortes de crianças e adolescentes. Então, os alunos... É interessante falar que isso partiu dos alunos. Eu tô, esse ano, com aula de história, projeto de vida e ensino religioso, no Gustavo Dobrandino. Então, eu tenho todos os ensinos médios. E aí, eu passei uma atividade pra eles, pra fazer uma discussão sobre desigualdade racial, e eles ficaram livres pra escolher os temas. Uma turma, que foi o segundo ano de administração, se você for pensar, não tem nada a ver com, né, que é o ensino técnico, eles pediram pra fazer uma sala temática. E aí, a gente conversando sobre essa sala temática, surgiu o Corredor das Sensações. E aí, a última parte da atividade é um varal com roupas de crianças que foram assassinadas pela polícia. E aí, com as identificações, nome, idade, quantos tiros, onde ocorreu essa violência. E, pra finalizar, vídeos de como a mídia mostrou esses casos. Como que a mídia divulgou esses casos, tanto lá na comunidade, né, lá no morro, lá na favela, como que a comunidade, o que a comunidade fez após essas mortes, e como a televisão e as redes sociais mostraram esses casos pra sociedade em geral. Então, assim, é um experimento, vale lembrar que a gente tá na escola pública, então, assim, a gente não tem financiamento de lugar nenhum, vai ser uma coisa bem bruta mesmo. Mas a ideia desse Corredor de Sensações é trazer esse desconforto. Porque não dá pra gente ficar falando sobre racismo, sobre desigualdade racial, de uma forma bonitinha e delicada. Porque o racismo é crime no Brasil há décadas. E isso não quer dizer que as pessoas deixaram de ser racista. Então, enquanto a gente tá passando a mão na cabeça de racista, tentando falar de forma bonitinha, as pessoas não estão entendendo. Então, a ideia do projeto é mesmo esse soco no estômago, que é pra causar esse constrangimento, pras pessoas pararem pra se colocarem um pouco no lugar dessas pessoas que sofrem esse tipo de violência. Muito bem, bem complexo, né, Aline? E vocês pretendem, vocês organizadores que estão à frente dessa ideia, manter aquela pegada da itinerança também, levar essas ações, tanto a Mostra quanto o Corredor, pra outros locais com o tempo? O que vocês projetam aí de futuro? A exposição fotográfica é mais fácil, né? Então, acredito que sim. O Corredor, como é a primeira vez, a gente não sabe como que vai ser, então, por hora, não. Ele vai ser feito na escola, a gente vai ver como vai ser, até vai chamar o núcleo de educação pra ir lá, pra gente não ter o problema de denúncia e coisas do tipo, porque a gente já passou por essa situação na escola, de situação, de a gente tentar trabalhar a questão racial e ser denunciado e aparecer o pessoal do núcleo de educação pra querer saber o que estava acontecendo. Então, assim, acredito que o Corredor das Sensações não vai sair da escola, ele vai ficar ali. Muito bem. Você, já desde o lançamento do projeto lá atrás, você enfatiza que o cabelo crespo é um símbolo de resistência, por isso, essa busca, né? Por valorizá-lo, conscientizar e empoderar esses meninos, né? Adolescentes, jovens, meninas, em torno do projeto. Explica pra gente qual que é a importância do cabelo crespo pra população negra. Olha, o cabelo crespo, acho que é um dos maiores símbolos de resistência, de identidade do povo preto. Não só no Brasil, como no mundo. Historicamente falando, durante muito tempo, ele foi usado como uma forma de mostrar e valorizar esse diferencial, que sempre foi colocado como algo ruim. As mídias, toda a sociedade diz que essas características do povo preto são erradas, são feias, são exóticas demais, são fortes, expressivas demais. Então, acaba que uma criança negra com essas características, se ela for levar em consideração tudo que ela vê na mídia, ela vai querer se pintar de branca, ela vai alisar o cabelo, ela vai tentar afinar o nariz, existem diversos tratamentos estéticos pra isso, né? E a ideia dessa valorização que o próprio movimento negro traz, da questão do black power e tudo mais, de valorização da coroa do povo preto, porque o cabelo é visto como uma coroa. Pra uma criança se libertar dessas amarras da sociedade e se aceitar do jeito que ela é, é muito difícil, porque tá vindo de todos os lados essa pressão dizendo que aquilo ali tá errado. Então, a ideia de valorização desse cabelo, ela é importante por quê? Porque ele é natural, eu não preciso ter que passar por química, ter que passar por vários procedimentos estéticos pra me igualar as outras pessoas. Por que eu não posso ser aceita do jeito que eu sou? E o projeto, lá desde 2016, ele trouxe uma coisa que pra mim foi, na verdade, o espaço que ele tomou, isso foi o de menos. Mas uma coisa que foi interessante como resultado, que era o que eu queria, lá em 2016, era fazer exposição na escola e os coleguinhas desses alunos enxergarem aquela pessoa como uma pessoa bonita. Então, assim, lá em 2016, no IP Roxo, os colegas desses modelos tiravam fotos com as fotos dos colegas e tiravam foto com eles, assim, pegavam o modelo, a foto e o coleguinha de lado. Nossa, o seu cabelo é bonito, eu não imaginava que ele era assim, que ele poderia ficar grande desse jeito. Posso encostar? Quem tem o cabelo crespo odeia que encoste no cabelo crespo, porque as pessoas não pedem, elas simplesmente colocam a mão, como se fosse um bichinho de zoológico. E quando você pega alguns alunos que você vê que não é por preconceito, é porque eles nunca tiveram a oportunidade de ver como que é aquilo. Porque todo mundo diz que o cabelo de preto é cabelo duro, né? Bombril e tudo mais. Então, quando uma pessoa tem a oportunidade de tocar nesse cabelo e ver que ele não é aquilo, que ele sempre ouviu que fosse, é importante. E aí eu vi que esses alunos começaram a ir para a escola com esse cabelo solto. Ou com ele preso, ele preso aqui, mas deixando os cachinhos, parando de alisar o cabelo, passar pela transição do alisamento para o cabelo crespo é muito difícil. Mas assim, você começa a observar alguns alunos que conseguiram se libertar disso. Esse ano eu fui na Mostra das Profissões na Unila e foi muito legal, porque eu levei os meus alunos do Gustavo Dobrandino e de longe eu vi duas alunas minhas que fizeram parte do projeto por causa do cabelo. Então eu olhei de longe, eu vi dois Black Powers, um em cada canto do salão e eu fui lá ver, era uma aluna que hoje está fazendo engenharia física, outra que está fazendo música, que foram alunas que participaram do IP A Flor da Pele e que estão com seus cabelos lindos, maravilhosos, super erguidos, super volumosos. E assim, ver elas na universidade, elas falando, como foi importante, é o que paga todo esse trabalho. A realização da professora e do fotógrafo também. Sim. Aline, para a gente terminar, eu gostaria que você falasse qual é o papel da educação, como ela pode contribuir mais e melhor no enfrentamento ao racismo, às políticas, às ações individuais que devem brotar em todo o âmbito da sociedade e que devem ser antirracistas. E te pergunto se tem casos ainda na escola, por exemplo, casos mais graves de racismo que a escola enfrenta dentro da tua realidade, lá onde você atua, obviamente. Olha, a escola é um reflexo da sociedade, não tem como a gente viver a parte disso. Então, a gente consegue ver, é lógico que algumas pessoas conseguem ver nitidamente esses casos. é fundamental o trabalho do professor e de toda a equipe pedagógica, de todo o educador dentro de uma escola, porque esses casos, normalmente, eles não acontecem na frente de pessoas que vão questionar. Então, eu, enquanto professora preta, que tenho esse discurso na minha fala, os alunos não falam isso perto de mim, isso eu já observei. A escola teve algumas situações de racismo entre alunos, mais sérios, só que nem era em dia que eu estava na escola, por exemplo, e com alunos meus. Então, assim, eu vejo que eles escolhem aonde eles podem fazer isso. Então, é um papel de todos os professores, todos os professores precisam ter. Não adianta você só não ser racista, você precisa fazer essa fala antirracista em todos os momentos. É numa brincadeirinha que você vê em sala de aula que você sabe que ultrapassou esse limite da brincadeira, que constrangeu alguém, precisa ser feito. Porque você pega alunos de sexto ano, 10, 11 anos, que tem falas que você sabe que é uma reprodução da família. Mas se você ali, naquela hora, você não pegar e mostrar para ele que aquilo está errado, ele vai continuar reproduzindo esse discurso. e a criança que sofreu isso, se ela não vê que o adulto ali daquela situação não fez nada, ela vai ficar quieta e ela nunca vai mostrar isso. Nunca vai falar que isso está acontecendo. Então, assim, é um trabalho que a escola tem que ter. Ali na nossa escola a gente tem essa discussão, a gente tem esse trabalho, todos os professores fazem essa fala. É lógico que uns mais, outros menos, até por não ter a vivência e tudo mais. Mas a gente precisa do governo. Não tem como a gente fazer essa discussão sozinha. A gente precisa de formação para esses professores. A gente precisa que esses educadores, não só professores, porque o pessoal que fica no pátio é fundamental nessa discussão, que essa galera também tenha formação. Enquanto não tiver esse investimento do governo, é complicado, porque fica nas costas de poucos. Muito bem. Aline, a gente te parabeniza por esse trabalho que volta agora renovado com mais força, levando essa discussão adiante. Estamos à disposição aqui, sempre que tiver novidade, outros desdobramentos dessa ação, por favor, volte aqui para contar para a gente. Obrigado por participar do programa, tenha um bom dia. Obrigada, obrigada a todos. Marco Zero, onde tudo começa.